Quais são as formas possíveis de se plantar? Então, tem várias formas possíveis, né? Então, a gente vai depender do tipo do material genético que nós temos. O que é material genético? É aquilo que você vai propagar ali no seu sistema, tá? Então, você pode plantar aí por muda, tá? Que você tem diversas formas de muda, né? Tem mudas grandes, mudas pequenas, tá? Tem a muda, tem via semente, tá? Que nós colocamos a semente direto no solo. Tem por estaquia ou por propágulo, né? Então, algumas plantas a gente planta por propágulo. Yame, açafrão, gengibre, tá? Então, são plantas que a gente vai plantar por propágulo. E tem as plantas de estaca, no caso, mandioca, algumas ervas, né? Então, plantas que se propagam por estaca. Amora é uma planta que se propaga por estaca, tá? Então, tem esses tipos aí de plantio que a gente pode estar fazendo. Por semente, por muda ou por estaquia. Ou os propágulos, né? Que nem a bananeira, né? A gente planta o risoma dela. Tem a muda também que a gente faz, mas a muda a partir de um pedaço do seu risoma, né? Exatamente. Exatamente.